Mano, esse cara é o alligator, hein, mano? O bichão tá me olhando, hein, irmão? Ó, aí vale lembrar, né? Como a gente falou do condomínio, que o condomínio tá dentro de uma área de Mata Atlântica, a Mata Atlântica foi reduzida a 10% da sua área original. E o jacaré do papo amarelo é um jacaré de Mata Atlântica. Então, o que significa? Olha os dentinhos daí, né, lá? Olha os dentinhos. Ele perdeu 90% de floresta e pra piorar, tu, Guru, olha essa pedrinha aqui na lateral, ó. É essa pedra que o caçador quer pra fazer confecção de bolsa, sapato, jaqueta, cinto, bota. Então, a nossa proposta é começar a mostrar pra você que vai começar a acompanhar esse conteúdo sustentável, ambiental, e entender o que acontece quando você compra uma bota, uma jaqueta, um cinto feito de jacaré. Esse jacaré tem entre as espécies mais ameaçadas de extinção entre os jacarés do Brasil, por ter perdido o seu habitat e por ter perdido também a pele pros caçadores. Quando a gente olha um bicho desse, ó, vocês estão vendo que o olho dele é fendado, tipo um olho de gato, o que mostra que é um animal preparado pra caça noturna. Ele tem o sangue frio, então ele passa o dia inteiro se aquecendo, pra depois que ele estiver quentinho, sair pra caçar. O que ele pode comer? Peixe. Parece que ele tá na maldade. Pode comer caranguejo, pode comer camarão, pitu, pode comer ave. Agora, quando ele usa esse rabo pra dar uma chicotada... Eu tô vendo, irmão, tô preparado. É aí que você precisa, na verdade, tomar cuidado. Porque, ó, pá! Toma aí, maluco! O jacaré, na verdade, tem uma boca entre as bocas mais fortes do reino animal, comparando a uma mordida de um tubarão-tigre. Porém, ele sabe que com uma mordida, facilmente, ele pode perder um dente. Então, o que ele vai usar? O seu rabo pra dar uma chicotada. Se ele perder um dente, pode até ocasionar morte, algo do tipo? Nasce outro. Não tem problema ele perder um dente. Ele tem mais de 80 dentes na boca, tu gordo. E aí... Se ele perder... Quantos dentes for? Nasce de novo, nasce de novo, não? Nasce de novo. É tipo tubarão. Os dentes vão se recolocando no lugar do dente caiu. Ah, é tipo One Piece. Já assistiu One Piece? Agora, tem uma coisa, né, que vale a gente lembrar. Esse jacaré, que é chamado de jacaré do papo amarelo, não tem o papo amarelo ainda. Ele só vai ter o papo amarelo quando ele for adulto e macho. Quantos metros isso aí chega? Esse animal pode chegar a 3 metros e meio de comprimento. E entre com um jacaré pra fazer quantas botas? Pra entender quanto mata... Quantas botas? Cara, eu nunca fiz essa conta. Até mesmo que eu nunca pensei no jacaré transformar em uma bota. Mas a gente tem o maior jacaré do mundo, que é nosso, é brasileiro. Galera, a gente é capaz de ter o maior jacaré do mundo, que é o jacaré azul, com 5 metros e meio. E não consegue cuidar da nossa floresta. A Mata Atlântica sobrou 10%. Então, a nossa proposta é que a gente possa trazer um conteúdo pra você ajudar a cuidar da floresta. Ó, que legal, galera. Compartilha aí pros familiares aí do condomínio. Embaixo de o quê, ô? Aqui? É. Aqui é a cloaca. É por onde sai o pipi dele, caso ele seja um macho. Ou por onde ele faz xixi e cocô. Os répteis tem o que a gente chama de cloaca. É um único buraco por onde sai o xixi e o cocô de uma vez só. Tá tentando dar rabada, ó. Tá tentando dar rabada, tá vendo? E aí é importante mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo que o rabo dele, ó, tem algumas partezinhas faltando? Sim. Isso mostra a marcação do Ibama, o que garante esse animal ser um animal legalizado. Importante lembrar, hein, galera. A SOS Ambiental só trabalha com animais legalizados por Ibama. Você já teve alguém lá e feia no saco? Ô, denúncia. Cara, eu acredito que assim como você que muda de casa e tem vizinho ou tem pessoas que enchem o saco... Você também tem? A SOS Ambiental, toda vez que a gente muda de casa, tem Ibama ou Polícia Ambiental visitando a gente. É normal, porque como a gente trabalha com evento e leva esses bichos pros lugares, os vizinhos vêm a gente colocando o bicho dentro do pote e levando de um lugar pro outro. Então acredita que a gente possa ser traficante. Você que é vizinho e tá achando que o Toguro... E a galera vem pra cá, é tranqueira, calma, respira, tenta entender melhor. A gente tá trazendo uma proposta diferenciada pra você ver que a gente não quer causar. A gente quer contribuir, em especial, pra natureza. Eu fiz uma pinça aqui com ele, essa pinça você vai fazer igual. Então você vai encaixar a mão aqui por trás, colocar uma mão atrás do braço dele, uma mão na frente e aqui, ó, você vai segurar na base da cauda dele. Justo, sem cuidado. Essa menina doideira, mano. Ela tem jeito pro bicho. E o que que o jacaré come, pai? Cara, na verdade, o jacaré em vida livre, ele pode se alimentar de aves que caem de ninho, de peixe, de camarão, de caranguejo, de caramujo, mas... Ele tá me olhando, irmão. Ele é frio? Ele é casca duro, que nem você, Turma. Quantos anos ele tem? Esse bicho deve ter uns sete pra oito anos, né? Caraca, é velho. Uns sete anos, vai, uns sete anos. Você pegou ele com o tempo? A gente comprou ele filhote, ele veio mais ou menos desse tamanho. Então eu peguei ele com dois. Dá pra ter um jacaré em casa? A gente não recomenda ter animal silvestre em casa. Mas teoricamente dava? Não. Teoricamente, você pode comprar legalizado por libano. O que a gente faz, Turbulo, que é importante ressaltar, é um trabalho de educação ambiental. Eu não tenho o bicho na minha mão pra ter como vitrine e achar, olha que da hora, tem um jacaré. O que a gente faz é um trabalho de conscientização com o público, infantil, jovem, adulto, pra mostrar a problemática que esse animal enfrenta na vida livre e natureza. Que é a destruição do seu hábito, da sua floresta e a exploração da sua pele pra caça. Então o que a gente faz é ter o bicho na mão pra passar uma mensagem pra você. Sai, cara. Não. Não, pra câmera só. Tá louco. Corro desse bicho aí, irmão. O alligator. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quem aí sabe a diferença de um jacaré pra um crocodilo? Jacaré, crocodilo? Não, o lugar não. Não, o lugar não. Ah, ela é boa. Ela não é índia. Vocês também tem nada? Ah, então tá explicado. Eu ia falar que era o lugar onde eles vivem. Na verdade, o lugar onde eles vivem, porque o crocodilo existe na África, na Índia, na Oceania. E o jacaré, praticamente, a gente vai ter ele na América, né? Em alguns outros lugares. Os dois nadam? Os dois vivem em água. E o crocodilo, quando fecha a boca... Primeiro que o formato da boca é diferente. O crocodilo tem a boca mais arredondada e o jacaré mais envesada. Mas o jacaré, quando fecha a boca, os dentes de baixo ficam pra dentro da boca. E o crocodilo, quando fecha a boca, os dentes de baixo ficam pra fora da boca. E se um jacaré desse tem mais força que um leão mordendo ou não? Tem mais força que um leão. Então ele pode matar um leão na selva. É isso que a gente vai começar a fazer. Eu vou tatuar um teu jacaré, mano. Cara, e aí... É irado, né? É irado. A lei da selva, irmão. Jacaré. E outra, vou te falar uma coisa que você vai pirar agora, tu guru. Jacaré tem espaço? Jacaré é bandido mal, mano. E outra, você vai pirar. O jacaré, hoje, é o bicho vivo mais próximo dos dinossauros. Os dinossauros entraram... Agora você vai pirar. Os dinossauros entraram em extinção e o jacaré continuou vivo. Desde a época dos dinossauros existem jacarés. E os jacarés continuaram vivos e os dinossauros sumiram. Bicha, casca grossa, velho. Caraca, que conteúdo, hein, mano? Compartilha aí, né? A galera, as vizinhas do condomínio aí, se puder compartilhar esse vídeo. Se puder compartilhar no seu story lá, né? Eu vou compartilhar no meu, né? Conteúdo pesado que a gente pode trazer aqui pra nossa casa. E aí, eu faço mais até além. Como a gente trabalha também com o público infantil, Togoro, a gente pode fazer algumas datas temáticas e convidar as crianças do condomínio pra ter uma aula com o biólogo Diego Sanches. Eita, pai. Então, tá convidado. Ó, o bichão tá com a olhada de mano. Ele é bandido mal. Como o nome dele? Esse aqui é o Zika. Zika? Ah, não, Zika. Eu tenho o Zico, o Zika e o Zeca. Esse é o Zika. Eu achei que ele era mal, bravo, quando o filhote. Mas ficou super manso. E quem ficou bravo mesmo foi o Zeca. E o Zico, que é grandão do tamanho da minha perna, a gente coloca no ombro aqui e faz nananeném. Meu Deus do céu. E ele dá pra disputar com o leão na treta ou o leão em gole? Na verdade, vamos pensar que o jacaré não vive na África. Então, quem disputaria uma briga com o leão seria o crocodilo. Correto. O crocodilo tem a mordida muito mais forte que o leão. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Togoro. Quem você acha que tem a mordida mais forte? Um leão ou uma onça-pintada? Que onça-pintada? Onça-pintada. Onça-pintada é o nosso felino brasileiro. Aquele jaguar. A onça-pintada tem a mordida muito mais forte que um leão. O leão é preguiçoso. O leão pra caçar morde a traqueia e espera o bicho morrer. A onça-pintada come o crânio. E dá uma mordida na cabeça e racha o crânio. E tem caso... Assim que a nossa onça-caça. A gente é foda, velho. E tem caso de... E tem caso de... Também, né, Nara? Não, você é o leão que não anda atrás. Não anda atrás. Vai, Togoro. Onde é que é a onça? E tem caso de onça pegando o humano? Cara, a gente costuma falar, eu como biólogo, né, Togoro? Nenhum animal tem como base de alimentação o ser humano. O que acontece, por exemplo, no Vietnã, é que os tigres no Vietnã aprenderam durante a guerra do Vietnã a se alimentar dos soldados. Então, no Vietnã em específico, alguns tigres caçam os seres humanos. Mas isso é muito raro. Na natureza, a gente fede, a gente usa shampoo, a gente usa sabonete, a gente usa desodorante. Então, pros animais de floresta, o ser humano não é palatável. Primeiro, porque a gente é bípede, a gente vive de pé. E pros animais que são carnívoros, eles são quadrúpedes. Então, eles olham na linha da caça deles. Olha como olha pra você. Ele tá tentando, mano. Ele tá na mão. Vindo, né? O que que ele come? Então, na SOS ambiental, que é onde a gente cria esse jacaré, a gente dá pedaço de carne. Pedaço de pescoço de frango, a gente dá coração, a gente dá camarão, a gente dá peixe, a gente dá carne de vaca, carne de porco. Mas na natureza, foi o que eu falei, ele pode se alimentar de vários tipos de animais. Pererecas, lagartos, aves, peixes e principalmente peixes. Ele come osso, tudo? Mete pra dentro? Pra dentro, tudo. E aí, o que a gente costuma falar, Toguro, é que o jacaré, se você olhar a mão dele, é uma mão muito curtinha, ele não consegue segurar o próprio alimento. Então, os crocodilianos, os jacarés, crocodilos e gaviais, eles dão o que a gente chama de giro da morte. Eles mordem o bicho e giram no próprio eixo pra arrancar um pedaço, um naco de comida. Então, é assim que um jacaré se alimenta na natureza. Se a gente pensar nos crocodilos da África, que demoram sete meses pra comer, eles comem só quando acontece a travessia dos guinus, do norte pro sul. E isso demora de sete, oito meses. E aí sim, nesse período, eles comem e passam a comer um terço do seu corpo. Imagine que um animal de cem quilos come trinta quilos de comida. Você imagine você, Toguro, com oitenta quilos, sei lá, comer vinte e quatro quilos de comida de uma vez só. Ele tá gordo. É muita comida de uma vez só. Isso garante, com a digestão lenta, que ele vai passar meses digerindo aquela comida e não vai precisar se alimentar de novo. Ele tá gordinho, ele tá super saudável. Super saudável. Curtiu, nono? Muito. E o que que dava pra criar aqui na fazenda, você acha? Então, Toguro, pra mim ainda tá uma surpresa. Eu vou te mostrar. Eu ainda não entrei pra ver. Dependendo do espaço, a gente pode focar em animais domésticos ou animais silvestres. Eu acho que o intercâmbio entre os dois é legal, porque a gente pode falar da vida simples do homem no campo. O animal silvestre é aquele que não dá pra domesticar, seria tipo isso. Não, eu vou te explicar. O animal doméstico... Você sempre pergunta tudo, tá? O animal doméstico... Não, porque a galera pergunta inútil, não, mas eu pergunto. É isso, não. Tem que perguntar mesmo. Eu tô aqui pra responder mesmo. O animal doméstico é aquele animal que em gerações é criado pra algum fim econômico ou emocional. Tem um gato, cachorro, pintinho, condorna, bezerro, cavalo, bode, cabra. Todos esses animais, que são animais de um convívio humano, são chamados de animais domésticos. O animal silvestre é aquele que vive na floresta. Então, se é um animal brasileiro e vive na floresta, é animal silvestre. Se é um animal de floresta e vive fora do Brasil, a gente chama de animal exótico. Então, a gente tem três tipos de animais. Os domésticos, que são animais relacionados com o ser humano há várias gerações. Os animais silvestres, que vivem na floresta brasileira. E os animais exóticos, que vivem nas florestas de outros lugares do mundo. A gente pode fazer um consórcio de todos eles. Irado, né? Qual o nome dele? O jacaré? Esse é o Zico. O Zica. Já falei, esse é o Zica. Vamos ver a cobra, pai? Vamos. Meu Deus. Já tem uma veterinária, velho. Você viu? É, nem imaginava.